Bom, nós estamos no Arquivo Histórico de Jaraguá do Sul e nós vamos conversarmos com o senhor Adhemar Frederico Duve, ele que é uma liderança esportiva aqui no Vale do Itapucu e justamente a região do Rio da Luz. Ano passado, dois times conquistaram, aliás, três times conquistaram títulos e que representam, portanto, a alegria do futebol de Jaraguá do Sul. Com a palavra, o senhor Adhemar Frederico Duve. Bom, foi um momento muito importante pelo fato de o Cruz de Malta se tornar o campeão dos campeões, no caso. O Vaipindi tinha oito títulos e o Cruz de Malta tinha oito títulos na primeira divisão da Liga Jaraguense de Futebol. E agora, com essa conquista de 2009, nós fomos para o nono título, portanto, o time que mais conquistou títulos da primeira divisão de Jaraguá do Sul. Certo. Desde que o Cruz de Malta começou, ele é uma história de um clube respeitado, justamente por levar com um consenso de levar o futebol amador em Jaraguá do Sul com seriedade. Então, eu gostaria que o senhor relatasse essa experiência de sucesso do que se trata esse clube para Jaraguá do Sul. Pois, olha, eu vou dizer uma coisa, Adhemar. Ele foi, eu acho que é um dos clubes hoje, por que não dizer, dos mais importantes. Quando nós iniciamos em 1961, dia 27 de agosto de 1961, a gente não imaginava que ia ter uma perspectiva, assim, tão futurista em termos de futebol. Hoje, nós temos um belo de um estádio, um dos melhores da região e temos uma história muito bonita também dentro do futebol de Jaraguá e região. E isso a gente nem imaginava na época. Mas, hoje, nós podemos nos orgulhar, como tem outros clubes, outros times aqui na região, que tem sua história e nós temos a nossa. Evidentemente, com aquele título agora conquistado, claro, com isso, o Cruz de Malta se tornou, assim, um clube, assim, de grande repercussão na região, né? Por que não dizer isso? E isso não veio do nada. Isso a gente conquistou com muita luta, com muita dedicação da nossa comunidade e coisas. Então, isso é fundamental. Eu sempre digo, para você hoje, tocar um clube, uma sociedade, como nós temos essas sociedades de tiro na região toda aí, isso não é do nada que não vê, isso é uma coisa que realmente tem pessoas por trás disso que se dedicam, que se empenham para a manutenção disso ali. Porque não é fácil você manter um clube, manter uma sede, tudo em ordem, tudo bem traquejado e sem indivíduos investimentos. Isso requer investimentos e, principalmente, a dedicação das pessoas. Eu sempre uso um exemplo, a Zones Tifa lá. É uma tifa que liga a Rua da Luz com o Garibaldi. E lá tem de tudo, lá tem um clube de cacetiro, lá tem igreja, lá tem escola, lá tem cemitério, lá tem um time de futebol, que é o Ponte Preta, que lá também se mantém. E é uma comunidade muito, vamos dizer assim, que não tem todas essas condições para manter isso aí. E, no entanto, está sendo mantido e está sendo praticado todos os esportes dessa natureza ali, né? Certo. O curioso é que se trata-se de uma comunidade entre alemães e pomeranos e como é que, há mais de 40 anos atrás, fez-se uma opção em homenagear o time carioca do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama, da Gama, né? Cruz de Malta. É, lá foi o seguinte, Ademir, lá foi o seguinte, eu era vascaíno, eu fui um dos fundadores. Eugênio Mila era Botafogo. Então, Eugênio Mila foi outro fundador, éramos nós dois, que tínhamos essa ideia de formar, fundar um time de futebol lá na época. E aí, então, mas para se chamar Botafogo não tinha como, porque já tinha o Botafogo aí, que era vizinho nosso, barro do Rio Serra. Então, não tinha mais como botar. Aí, nós íamos botar Vasco da Gama e isso daí a turma não gostou, achou que não é por aí e tal e coisa. Aí, teve Eugênio Estreba, que na época era uma pessoa para nós muito importante na região e tal, e coisa e tal, e nós consultamos Eugênio Estreba. O que ele achava que nós devíamos fazer? dizer, olha, eu vou dar uma sugestão para vocês. Dão o nome assim, Grêmio Esportivo Cruz de Malta. Aí, não é direto Vasco, nem Botafogo, fica uma outra denominação. E foi assim que nasceu isso. Foi Eugênio Estreba que deu esse time na época. Olha só que impressionante. O senhor falou do senhor Miller, ele ainda é vivo? Não, já é falecido. Quem foi o senhor Miller? Bom, ele era um leiteiro, ele puxava leite com a carroça lá para VEG, para Tabu, né? Que era hoje a Malva, né? Na época era a firma VEG, que tinha queijaria, tinha abatedouro de suínos, de gado, ia comércio, enfim, engenharroz e tal, era uma empresa muito forte, era uma empresa grande. E eles tinham aquele puxador de leite, que puxava o leite do interior. Eugênio Miller era um puxador de leite. Lá do Rio da Luz levava todo dia uma carroçada de leite, até na Malva, até lá no VEG. E ele era, se tornou com isso, assim, uma pessoa popular, porque na época as pessoas não tinham esse contato com o povo, igual que todo mundo trabalhava na roça de sol a sol e, né, mal e mal se conheciam lá no bairro, assim, né? Certo. E ele se tornou uma pessoa popular e aí, então, nós dois tivemos na época, nós gostávamos muito de futebol, eu e ele, e tinha outros lá também, mas nós dois que fomos, assim, os que iniciamos essa, esse começo do Cruz de Malva. Certo. É curioso, o Rio da Luz já desde os anos 40 despontou pelo gosto, pelo futebol. Como é que nasceu isso entre os alemães e palmeirantes? É, ali eles gostavam muito, por exemplo, da Sociedade do Tiro. Veja que o Salom Bargui foi fundado em 1915, a Sociedade Recreativa Rio da Luz, né, que é hoje chamado Salom Bargui, fundado em 1915 e, assim, outras sociedades lá que já sempre se praticava o tiro, o alvo e aquela coisa toda. E o futebol também surgiu dessa forma. Então, vamos arrumar um campo aí, vamos jogar uma bola e coisa, então. Nos anos 30, começou no pasto da família Eichstätt, foi o primeiro time de futebol que formaram lá, não tenho a denominação do time, mas formaram um time de futebol que jogava lá no pasto do Eichstätt, da família Eichstätt. Depois, nos anos 40, eles se mudaram para o pasto da família Böder, hoje Erwin Böder. E lá eles praticaram. Eu até tenho uma foto do time da época lá. Olha só. Exato. E ali, o time eu tenho lá, agora não me lembro assim, mas era, não me lembro, mas era um time formado ali e ainda tem alguns vivos hoje. Ainda tem pessoas vivos que jogavam naquela época lá naquele time. E o Eugênio Milha também era um deles. E aí, então, eles sempre achavam, nós devíamos fazer um time organizado, com nome, com estatuto, com aquela coisa, que era juntado assim o pessoal e jogava a bola. E então, foi o que nós fizemos na época. Fundamos o Grêmio Esportivo Cruz de Malta, fizemos a primeira ata, nós temos ali a ata, a primeira diretoria, nós temos, enfim, tudo devidamente organizado. Começamos assim, o Grêmio Esportivo Cruz de Malta. E no dia 27 de agosto de 1961, fizemos a inauguração. E o nosso jogo foi contra a Amizade de Três Rios, que Três Rios tinha um time de futebol lá perto do Salão Amizade. Lá eles tinham um time de futebol. E esse foi o primeiro jogo nosso, contra eles. Isso. O senhor está me falando que a Sociedade Amizade, antigamente, tinha um time de futebol. Ou seja, o Salão Amizade, ao lado, ali, um pouco antes do Salão Amizade, era o time de futebol do Amizade. E ali, os próprios associados do Amizade eram os jogadores. É, eles eram do bairro, né? Não sei se eles eram os associados, com certeza era o Splita, aquele Splita que morava aqui embaixo. Tinha os Piscinini, aqueles dois gêmeos, Piscinini, eles se jogavam lá. E tinha, enfim, aquele pessoal lá do Três Rios, lá que jogavam ali, né? Que jogavam lá no time do Amizade. Muitos eram lá de cima mesmo, lá daquela região lá mesmo, Schwartz e Klitsch e não sei mais assim as pessoas. Mas eu tenho a foto deles lá, do time deles. Eu tenho a... Daquele time do Amizade, eu tenho uma foto deles. O senhor tem a foto. É. Certo, então...